Não Eu amo agora no instante E faço o tempo sempre bem Enquanto a saudade aperta Dois suspiros sem querer Reparece, reparece E eu vou sobre dentro e mais E eu vou assim, distante 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 É por isso que eu não quero ver O amor tão longe assim Eu quero viver com ele Aqui bem perto de mim Já nasceu o meu ali É que embora eternamente Eu quero que o nosso amor É a flor de fio e descervete